A CIDADE NO BRASIL No hotel? Nhiha. Minha querida, eu não quero o teu dinheiro. E que a polícia não é corrupta como no teu país. Levem este homem para fora do aeroporto! É uma fome! Mas olha a fé quarta, uma fome! Por favor diga a esta senhora que ela deverá voltar para o país dela. E a sua mulher estava injetada. Enleve-me, é minha nota! Eu sou médico e devo ver a minha mulher. Não entende-me. Não entende-me. Signa, por favor. É para o seu bem. Eu vou sair agora. Eu não vou dizer. Sim, por favor. Veja o estranho! Isso! Eu sou médico. 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 Você vai me fazer perder o avião. E você está me machucando. Vamos embora! Solta o meu braço. Estou dizendo que você vai me largar! Est-ce que je pourrai la voir demain? Espero que sim. Tudo é possível. Maria é aqui, em Portugal. E o marido é português? Ele habita aqui, o marido? Maria Lissabon. Deux anos, Lissabon. E você, você quer viver aqui?